A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. De grande valia que mostra as forças vivas da comunidade de Itapes, extremamente preocupadas com a questão de segurança pública. Então, a Brigada Militar já vem atuando aqui em Itapes. Tem recebido reforço de horas extras para garantir o policiamento mínimo na cidade. Embora a gente saiba que não é o ideal, mas para ter uma prestação de serviço mínima para a comunidade. E a gente prevê também operações, né? Operações chamando gente do comando lá do nosso batalhão, também do nosso comando regional. Buscando aportar aqui em determinados dias, determinados horários, mais policiais militares aqui para fazer frente a essas demandas de segurança pública. Bom, é importante salientar a participação da população, inicialmente, nessa reunião de hoje. A iniciativa do Poder Legislativo Municipal. A participação de todas as forças vivas da comunidade. Sem reunir as forças vivas, nós não conseguimos resolver os problemas. Nós temos uma série de problemas em relação à estrutura das polícias, que foi objeto da discussão hoje. O governo do estado vem tentando chamar os novos policiais, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, para integrarem as forças policiais. Já foram concursados, estão apenas aguardando o chamamento para fazer academia e serem designados. Acreditamos que isso vai ocorrer o ano que vem. Certamente, a região de Camacuã e Tapes, por consequência, vão ser beneficiados com esse chamamento. Tão logo que tenhamos novos policiais serão alguns designados aqui para Tapes, que é uma situação bem crítica dentro da nossa região, em relação à defasagem policial. Os homicídios, nós já conseguimos diminuir os índices em relação ao mesmo período do ano passado. Cerca de 35% diminuiu este ano. Os roubos, nós tivemos um índice bem expressivo agora nos últimos dois meses. Logo depois que terminou a operação, o verão, os índices de roubo cresceram bastante em Tapes. E isso é bem proporcional ao número de policiais que ficaram na cidade. Logo depois que terminou a operação, a maioria voltou para a sua cidade de origem. Então, tivemos um índice bem grande. A DP está trabalhando para identificar os autores. Alguns já temos indicativo, solicitando as prisões preventivas que são necessárias. E tão logo sejam presos, acredito que esse índice deve voltar à normalidade. Eu posso sentir minha face quando estou com você, mas eu amo, mas eu amo, mas eu amo. Eu posso sentir minha face quando estou com você, mas eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Obrigado.